Mas Dona Sueli, desse tanto de tempo que a senhora tem assim, de experiência, qual foi a coisa mais esquisita que pediram para costurar para a senhora? Uma coisa que conversando com a Dona Sueli eu já notei, tem muita gente que dá uma engordadinha e o costura, não é o médico, não é a balança, não é o regime que salva, é o costureiro que salva, né? Remenda e repara, qual que é a diferença? Não tem nada a ver com costura. Gente, corte e costura com a Dona Sueli aqui na Loja Anne em São Carlos. Nesse link tem essa matéria e todas as outras. Dona Sueli, a senhora já contou um monte de coisa, o que a senhora fez, já contou que remendou cueca, calcinha, todas essas coisas, que até nesse link tem a gente comentando sobre isso. Mas Dona Sueli, desse tanto de tempo que a senhora tem assim, de experiência, qual foi a coisa mais esquisita que pediram para costurar para a senhora? Ai, meu Deus! De remendo assim ou de criação? A senhora cria também, né? Ai, aparece bastante coisa estranha aqui, mas o mais estranho foi um vestido de noiva, porque a moça trouxe o vestido de noiva bem antigo, ela era bem mais gordinha do que o vestido, e aí, nossa, deu muito trabalho, mas eu consegui fazer ela entrar no vestido. Praticamente, eu acho que a senhora fez um vestido, catou o velho, cortou uns pedaços e colocou para falar que tem, né? Porque eu gosto muito de artesanato, então a gente acaba, inventam uma renda aqui, inventam uma coisinha ali, outra coisinha lá e acaba dando certo, né? Uma coisa que, conversando com a Dona Sueli, eu já anotei, tem muita gente que dá uma engordadinha e o costura, não é o médico, não é a balança, não é o regime que salva, é o costureiro que salva, né? É, a costureira que tem que dar um jeito. É, o que tem de gente que chega e fala, ó, não vou comprar roupa não, que não pode ver que eu engordei e tal, então dá um jeito para mim, para fazer eu caber nessa roupa. Isso é verdade. E já aconteceu também de uma moça que ela usava 54 e depois ela foi emagrecendo e ela chegou a usar 42 e ela não queria jogar as calças fora. Aí ela trouxe, eu tive que reformar as calças inteirinhas. Mas cada calça deu para fazer duas. Metade da calça teve que ser cortada. Vixe, gente, vocês não têm noção do que acontece num ateliê de costura. E que nem eu falei, não é só costura aqui, é remendo, é reparo. Remendo e reparo, qual que é a diferença? Não tem nada a ver com costura. Remendo acho que é de borracharia, não é? Ah, eles chegam aqui e falam, ah, remendo essa calça para mim, mas aí remendo. É mais assim, que nem a calça jeans, quando a pessoa mexe, trabalha de pedreiro, borracheiro, essas coisas, então costuma desgarçar muito no joelho, na coxa. Então a gente pega e coloca um remendo, né? No lugar por dentro. Então isso seria um remendo. Gente, essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link. E lembrando que tem os contatos lá, nesse link tem os contatos da dona Celie, para você conversar, mandar um jegue para ela e para a tua cidade e o que mais vocês quiserem. Legenda Adriana Zanotto